Você andou naquela etapa conosco, e quantas etapas mais você andou? Porque eu lembro que depois disso você deu uma... Em 2016 eu andei em todas as etapas. Não, sim, você andou em todas as etapas de 2016. Mas eu lembro que teve um momento, eu não lembro se foi 17, 18, desculpa. Não dá para lembrar de tudo que você deu uma pausada, não por muito tempo, e logo em seguida você voltou. Porque assim, em 2016, a partir daquela etapa que eu andei com cabeça, a gente voltou a se entrosar mais de novo, entendeu? E eu fiz uma loucura, que eu acabei pegando, peguei minhas malas, eu tinha dois carros, tinha duas BM, que era aquela compact que a gente tinha montado, e tinha uma 323 igual, essa daí que a gente estava conversando. E eu peguei os dois carros, enfiei na... Peguei a mochila, enfiei dentro do carro e fui para Santa Catarina. Eu fiquei seis meses lá morando com cabeça. Eu aluguei uma casinha lá, ele tinha acabado de montar o negócio dele de dar aula, e aí eu fui com ele. E aí eu fui para lá e acabei ficando com ele lá, ajudando ele a dar aula e tal, tanto que foi no começo que a Bruninha começou, né? Sim. E aí eu treinava com ela também, ele dava aula e aí eu treinava com ela. Então, meu, foi uma época que eu fiquei andando praticamente todos os dias, eu andava lá. Andava lá no Speed Park, lá? Não, andava lá no Cartódromo do Beto Carreiro. E eu lembro que você depois trocou o chassi, né? É. Foi nessa mesma época? Então, quando eu voltei de lá, porque eu fiquei só seis meses, eu falei, pô, eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que ganhar dinheiro. Mas eu pensei que não tinha ido para lá para trabalhar. Não, eu fui... Ah, na verdade, assim, foi uma loucura mesmo da minha vida eu ter ido para lá, entendeu? Tipo assim, eu joguei tudo para o alto e falei, meu, eu quero andar de drift, eu quero treinar, eu quero viver isso, entendeu? Então, tipo assim, eu fui para lá, o cabeça me pagava para me ajudar ele lá, entendeu? E ao mesmo tempo você aproveitava e tinha umas aulas e treinava. Isso, eu andava muito, entendeu? Ah, mas então ele chegou a te dar algumas aulas, ou não? Não, ele não me deu aula. O cabeça, eu fui para lá para... Porque assim, eu já estava andando, entendeu? Eu só precisava me aprimorar, entendeu? Entendi. Mas aí eu começava a andar junto com a Bruna, entendeu? E aí acabou que eu fui evoluindo ali, entendeu? Aí depois você falou, não, tem que voltar. É, aí eu falei, puta, não, eu preciso, não é isso aqui que eu... Minha vida financeira não pode parar aqui, entendeu? Aí foi que eu voltei e estando lá eu já tinha começado a mexer com as pecinhas, né? A vender peças de BM. Então eu já comprava, eu vasculhava os desmanches que tinha lá, Aí eu comprava os kitzinhos manual, pagava, nossa, naquela época eu pagava 600 reais num câmbio manual de BMW. É. Que tempo bom, né? É, juntava o kitzinho lá, vendia por 2,5. E naquela época a Negada já achava caro, né? Hoje custa 8 mil reais um kit de câmbio Getrag. Mas é... Caralho, 8 mil já custa? Já. Getrag. Um ZF hoje é 12, 13 mil. É, o Drift. Deu uma evolução aí nessas partes aí de peças para veículos, tração traseira, manual aí. Que o negócio deu uma... É, super... Caralho não mandou inflacionado em tudo. Muito. Deu uma aquecida. Aqueceu. Aqueceu a parte de peça, aqueceu o carro. Você não acha mais carro barato para comprar, né? Em comparação. E você não acha carro. Porque antigamente você tinha muito carro abandonado, era fácil. Hoje para você comprar uma BMW, uma Coupé mesmo, você não acha, cara. Você não acha para comprar. É verdade. São carros que estão ficando extintos, porque quem tem, está cuidando ou montou para algum propósito, né? Ou para a Treca, ou para a Drift. É. E, meu, estão pedindo realmente valores assim... Absurdo, vamos dizer. Eu não digo que é absurdo. Eu acho que pelo caso sim. É, eu acho que é um comércio, sabe? Tudo vai, a gente estava conversando. A demanda, né? A demanda. Tem muito mais, muito mais procura do que oferta. É. Nós temos hoje muito mais procura. Sim. Então é complicado. Porque se você tem o produto onde ele é cobiçado, você põe o preço e aí automaticamente outros vão vendo, vai todo mundo acompanhando e aí se torna hoje. É bem isso aí. E aí eu peguei uma época boa, que quando eu voltei de lá, que aí eu peguei firme na parte de peça. Falei, meu, esse negócio vira. Aí eu comecei a comprar um monte de carro. Comecei a comprar, eu pagava baratinho nos carros. Cheguei a pagar R$ 1.300,00 numa BMW para tirar peça. Uma batida. Só o motor eu vendi por, acho que por R$ 8,00, entendeu? Então, tipo assim, eu peguei uma época muito boa. Eu peguei uma época muito boa, assim, que foi que... Ele acabou o pouco que restou dessas BMWs. Se alguém tem uma BMW dessa daí hoje, escuta o nosso podcast e vai falar, meu, acabou, acabou essa moleza aí. Eu estava pensando em me livrar desse abacaxi, mas eu estou vendo que ele está... Cara, na rua da minha casa já chegou a ter umas 15 BMWs, assim, na rua da minha casa, assim, uma estacionada na frente da outra, assim, os vizinhos ficavam doidos comigo. E aí, eu... E aí, eu...